Você tá bem, eu também sou feliz, sou assim, vibe boa em qualquer lugar Canal Buxudos, tudo bem com você? Eu sou o Klaus E eu sou a Luciana E hoje temos mais gordices do Canal Buxudos Fomos em uma lojinha e descobrimos que a empresa Dori Dori Criou duas balinhas diferentonas Olha lá, é a bala pescoço de girafa Essa aqui é de cola e essa aqui de iogurte Pode ser que existam outros sabores Na lojinha que nós fomos só tinha essas duas E aí nós, claro que não íamos deixar os nossos inscritos sem conhecer essa novidade Balinha pescoço de girafa Qual que você quer provar primeiro, Klaus? Qual os sabores? Essa Quase deu na minha cara Essa Qual você quer primeiro? Qual o sabor? Coca Errou! Não, cola e iogurte Cola e iogurte Ah, nome de Coca, cola Cola? Então vai Vamos ver se é uma balinha É, na verdade é uma balona Nossa, que bonita Ela vem na embalagem Olha que bonita E é mole? É, molengona É bala, né? Na verdade é bala Bala pescoço de girafa É E como é que come essa parada? Vamos ver se é bala mesmo É, bala Para dividir com os amigos Olha, tá escrito aqui É para dividir com os amigos Bala gigantona Dentro ela tem um creminho Vamos provar Ah, é assim? Ah, não sei Vai ser assim Nossa Tem cheiro daquelas Sabe aquelas balinhas de Coca-Cola? Hum, balinha de Coca-Cola Balinha de Coca-Cola É É a mesma coisa, talvez Não é a mesma coisa Hum, é gostosinho Mas é bom Hum, é bem capaz de dividir, né? Nossa, isso aqui na hora do recreio Deve ser uma maravilha Criançada Hum Olha Leva para a escola Porque a molecada na hora que pede, mano Na hora que vê É que nem na escola Era assim com você, Luciana? Você tinha que comprar alguma coisa escondida Comer escondida Comer escondida Senão todo mundo ia querer Principalmente bala Você tinha que comprar algum saquinho Para conseguir dar uma para cada E eu na escola Nossa, eu quase nunca levava dinheiro Mas quando levava E aí se você deixava uma pessoa assim Baranácio, você lembra Meu amigo Essa aqui dá para dividir, hein? Essa é a bala do recreio Hum, boa Esse creminho de dentro é Nossa, que delícia Gostei, Luciana Vamos provar a outra Hum A bala ideal do recreio E iogurte Tem bastante bala com esse sabor E iogurte sem, ó Esse símbolo aqui, ó Ela também tem uma geleinha dentro Ai, bonita, olha Que lindinha Gostei, ó Tem uma geleinha dentro, ó Só que essa aqui é uma geleinha bem corajosa Eu quero saber Se na época que você ia para a escola Você comia escondido Né, Luciana? Comenta aí Conta a sua história aí O que foi que você escondeu dos seus amigos? O que mais você escondia? Se era coxinha? Se era bala? Né, Luciana? Comenta aí Na escola que eu estudava? Ou se você era o pidão Né, porque tem os que comprava Tinha os que não levava de nada E só pedia Eu quero saber Se você era o que comia escondido Ou era o pidão? Comenta aí A escola que eu estudava Vendia pizza E aí meu pai só dava o dinheiro na sexta-feira, né Porque não dava para comprar pizza todo dia na escola Minha mãe fazia o lanche durante a semana E na sexta eu comprava a pizza Meu, você tinha que comer a pizza assim, ó Escondido Acabou Porque senão Era uma vez na semana que meu pai me dava o dinheiro para comprar E essa única vez eu tinha que dividir Vamos voltando para a balinha Ó Antes da gente provar essa balinha A gente quer chamar mais uma meta A gente quer pedir que você curta o nosso vídeo Compartilhe Queremos bater a meta de 100 curtidas Na semana da postagem desse vídeo 100 curtidas O YouTube está dando premia Premiação É, uma estrelinha O YouTube está dando uma premiação Para quem consegue 100 likes Na semana da publicação E você vai ajudar a gente a conseguir mais uma estrelinha Isso aí Conta com Contamos com você Like, like Like, like É a mãozinha ali, ó Se você não sabe como é que faz para dar o like A gente vai fazer um vídeo ensinando, hein Tem muita gente que não sabe, né Luciana, como é que dá like Tem gente que não sabia comentar Aprender o comentário Tem gente que não sabe É, tem gente que não sabe A gente vai fazer um vídeo ensinando, tá bom Vamos provar Então vamos voltar para a balinha Vamos provar O cheirinho Não tem cheirinho de nada essa, né Já mordi Essa é meio normalzinha É É exatamente aquela bala de iogurte Cor de rosa Eu acho que o recheio dela aqui, ó É mais gostoso É o... É a balinha cor de rosa É a bala, né E aí do lado de fora é só um... Deixa eu ver o lado de fora que gosto que tem É, essa aqui... É gostosa Dá para... Comprar dois Comprar um de cola Para quem gosta da balinha de iogurte É uma delícia Mas eu acho que essa daqui, ó De cola Ah, essa é bem melhor É a mais gostosa Bem, na minha opinião O de cola é bem melhor Como é a sua opinião, Luciana? A de cola também É diferente, né? Gostoso Gostoso De cola Nota 10 Hum... E agora? Temos um bônus para vocês aí do canal Buxudo Isso não é novidade É só uma... Um aperitivo Uma coisinha que a gente gosta muito, né, Luciana? Tchan Uma pipoca bem docinha É Mas é a mais doce que você pode comer Nós já temos o costume de comprar essa pipoca Para a gente não é novidade Mas nós quisermos trazer aqui para o canal Para vocês também conhecerem Para quem não conhece Para quem não conhece É da marca Pan E aí é aquela pipoca Sabe aquela pipoca do saco vermelho? Aquela caramelada, açucaradinha? É aquela Só que com cobertura de chocolate Uma delícia Ela é muito boa Assim Pessoas que gostam muito de doce Como eu gosto muito de doce Gostam Eu já ouvi a gente falar Ai, mas eu não consigo comer o meu pacote inteiro Porque ela é muito doce Então dá para nós Tem problema Manda para cá Então a nossa intenção A gente já conhece Você já sabe que o produto é uma delícia A gente trouxe só para mostrar para vocês É uma recomendação do canal Buxudo Isso sim é recomendação Olha o tamanho dela Pode mais Pegar uma em mais Todinha de chocolate Uma delícia Gente, você gosta de chocolate? Comenta aí A gente quer saber qual a marca de chocolate que você gosta Estamos pensando aí Estamos programando para trazer um chocolate importado Né, Luciana? Dá de cair de chocolate Para a gente Para a gente Qual o chocolate que você mais gosta? Comenta no vídeo Comenta no YouTube Tem gente que manda Comenta lá E manda um zap para nós Ou então comenta lá no Face Não Comenta aqui É no YouTube No YouTube Nós fizemos recentemente um vídeo de chocolate Que valeu muito a pena ter provado A gente adorou A gente quer continuar provando Só que a gente precisa de sugestão também Ai, prova tal coisa que eu comia gostoso Mesmo se é uma coisa que você comeu e não gostou Sugere para a gente provar aqui no nosso canal Ei A gente quer provar A gente quer provar E aí o que? Olha quanto chocolate Numa pipoquinha Comprar um pacote desse é pouco Um é pouco Vamos ficando por aqui Porque assim Não dá para falar e comer Né Essa pipoquinha Então vamos ficando por aqui Esperamos os comentários Esperamos os likes Para quem ficou com a gente Um beijo Um queijo E uma rapadura Até mais Tchau Olha essa daqui Que gigante Olha Hum Emendou duas Com chocolate Vou esconder Perdão Quando a bird is a word, quando a bird...